Tem reforço no radar do Santa Cruz, tem jogador que pode fechar com o Santa pro restante da temporada e no vídeo de hoje falar um pouco sobre isso, sobre esse novo atacante e também sobre renovações no elenco de Santa Cruz e o próximo jogo que é importantíssimo, dificílimo e que há muito tempo algo não acontece nesse confronto e no vídeo de hoje vai descobrir tudo isso. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito pra divulgar o conteúdo do YouTube pega este vídeo e recomenda pra mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui futebol, mercado da bola, mais vídeos do Santa Cruz, mais vídeos de negociações Santa Cruz, mais vídeos das competições Santa Cruz enfim, então deixa o teu like assim o YouTube entende que tu quer mais conteúdos como este e vai te recomendar mais conteúdos como este aqui de Santa Cruz então já deixa o teu like no vídeo que ajuda muito pra divulgar o conteúdo. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco dessas buscas do Santa Cruz no mercado da bola neste momento tanto pra renovar o contrato, tanto pra contratar e também um pouco sobre o próximo jogo do Santa. Bom, Santa Cruz tem um jogo muito difícil no final de semana com o Sampaio Correia mesmo fora de casa pro Sampaio Correia, em casa Santa Cruz acho que o Sampaio Correia é favorito acho que tem camadas de qualidade a mais no time do Sampaio Correia em relação ao Santa Cruz jogo pela Copa do Nordeste e o Sampaio Correia também faz um bom início de temporada e faz desde 2015 que o Santa Cruz não vence o Sampaio Correia no Arruda então é realmente um jogo bem complicado, é um jogo bem difícil o Sampaio Correia é um time bem treinado, é um time bem consolidado então vai ser um jogo muito complicado. Dá pra vencer? Dá! O Santa Cruz tem boas ferramentas também no seu elenco mas é um jogo realmente muito complicado neste momento da temporada. Pipico, renovação. O próprio jogador confirmou ao GE numa entrevista que tá perto de renovar. Ele tem contrato até maio com o clube até o final do estadual, oito do estadual, o Copa do Nordeste mas tem a chance de renovar até o final da Série D. 37 anos de idade, jogador importante, então acho que é importante ter esse cara pro restante da temporada porque é um centroavante com qualidade pra Série D. Pra Série D, pensando no nível dos outros jogadores, acho que ele chega muito bem então acho que é bom pro Santa Cruz renovar com ele até o final dessa competição porque pode ser muito, muito, muito relevante a presença dele ao longo da temporada não só dentro de campo, mas fora de campo também. Podia ser um jogador experiente que conhece muito bem o clube. Mais nomes vivem essa situação. Lucas Silva e o Pelomelo renovaram e Oliveira e o Rodrigues, o clube trabalha pra essa renovação. Jogadores que tinham contratos curtos pra fase estadual, pra serem testados e depois pra possivelmente renovarem. Algum normal pra sessão contra Santa Cruz e que agora Santa Cruz corre pra renovar esses contratos. Quem pode chegar é o Vitor Feijão, ex-paissandu e Ceará. Informação do GE de que o contrato tá bem perto de ser assinado. Ele tava jogando no futebol albanês, ele ainda não jogou em 2023. Em 2022 ele jogou na Albânia e também na Bielorússia. Ao todo 39 jogos e 6 gols marcados. Ele tem passagem também pelo Guarani, pelo Figueirense, no Criciúma, onde ele teve uma boa temporada, no Paraná e no Boa Vista. É um cara que joga pelos lados do campo, ele é um ponta, um jogador mais avançado, mas ele pode jogar também por dentro, como um segundo atacante, como um meio atacante, quase como um meio armador, ou ponta de lança. O cara pra jogar até o centroavante com mais mobilidade, não tanto a criação, mas sendo ali mais agressivo. 26 anos de idade, tava jogando lá, então apesar de ter jogado na temporada ainda, tava jogando lá, jogou fase eliminatória de Champions e tudo mais, então vem numa pegada boa, vem jogando, vem atuando, né? Lá se joga tanto assim, mas ele vem jogando, vem atuando na temporada 22, né? Então acho que chega bem, acho que é um bom reforço, visando o Série D, o nível de competição que o Santa vai enfrentar ao longo da temporada. Eu acho que o Vitor Feijão é sim um bom reforço e acho que sim vai agregar no time ao longo da competição. No todo, acho que o Santa Cruz faz uma temporada pensando em Série D, boa, faz boas movimentações, eu acho que faz aí contratações importantes no mercado, acho que tá fazendo movimentações de renovação também importante. É um momento difícil do clube no todo, mas eu acho que olhando o que pode ser a temporada de Santa Cruz, tá legal, tá bem encaminhado. É uma temporada difícil, ele é extremamente difícil, mas eu acho que o Santa movimenta-se bem no mercado neste momento. Enfim, comenta aqui embaixo a tua opinião, o que é que tu achas dessas contratações, a contratação dessas renovações do Santa Cruz e bota também aqui o teu palpite no jogo de domingo contra o Sampaio Corrêa no avô. Quanto tu acha que vai ser? Comenta aqui embaixo a tua opinião. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau!